Música Vamos para cima, parceiros Quero descer, assim, tira Vim cá de más World Ajeitar, holdanzan Se for sailor vai Se for sailor 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 A fase 3 é mais silêncio, eu disse, é onde é que? Você vai vencer a moral, Deus não tem o mar de bem Eu sei a comunidade, eu sei a comunidade Eu sei a comunidade, eu sei a comunidade Eu sei a comunidade, eu sei a comunidade Chegou a fase final do Super Jockey Pra você vencer o jogo em Pira-Punnydre 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 Tô trazendo novidade para todas as mulheres É o aquecimento do corpo Deus é passagem prazer O jogo vai começar Seja parte pra fazer Parte a mão em algum lugar Isso para o... KP! R 일반 do que Salve-Punnydre Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Você é bacia, você é bacia Eu vou te dizer como é que é As meninas deixam por ao mesmo tempo Mas eu vou dar mais 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 8 dias Não pra você Eu vou dar mais Eu vou dar mais Eu tenho mais Eu tenho Você vai bem Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.